Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje no especial de quaresma, eu vou apresentar a primeira parte da nova entrevista com o meu amigo Lobisomens, respondendo aos inscritos que deixaram suas perguntas, na nova oportunidade que demos. Algumas das perguntas, se eu não me engano, ele já respondeu na primeira entrevista que eu postei no ano de 2020, e para os novos inscritos que ainda não viram essa entrevista, eu vou deixar o primeiro link na descrição. E essa nova entrevista, eu creio que ficou bem melhor, pois eu consegui achar um aplicativo também melhor, para alterar a sua voz, que não foi preciso colocar legenda, como da outra vez. Apenas em algumas partes dos meus áudios, saiu um pouco do ruído do vento, mas mesmo assim, dá para entender muito bem. E confiram agora, a primeira parte dessa nova entrevista. Boa tarde meu amigo, primeiramente, eu quero agradecê-lo mais uma vez, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, para responder novas perguntas dos inscritos. E também, eu quero agradecê-lo pela confiança, durante esses sete anos de amizade, que irá completar, uma amizade virtual por enquanto, porém sincera. Muito obrigado meu amigo. E vamos agora, para as perguntas, algumas feitas pelo Whats e outras pelos comentários do canal. A primeira pergunta, é do inscrito 019, ele gostaria de saber se você se está bem com os cachorros, você gosta dos mesmos, e se eles, estranham você. Beleza, eu que agradeço mais uma vez, meu amigo Isael, já tem muitos anos, já, realmente já vai fazer sete, que a gente se conhece, conversa, né, e eu conheço o seu trabalho, sempre admirei o seu trabalho, sempre falei que você tem um bom para essas coisas, para investigar, né, você realmente faz jus ao nome do canal, fascinado por lobisomem, certo? E eu só quero agradecer e pedir sempre para que Deus abençoe a você, sempre, sempre, vocês e aos seus inscritos, que Deus ilumine sempre, tá bom? Vamos começar agora, tudo bem, 009, é isso? Bom, se eu me dou bem com cachorros, bom, eu me dou muito bem com cachorros, sim. É porque, assim, as pessoas têm uma coisa, assim, uma visão muito relativa, né, tudo que vê no cinema, principalmente no filme terror, o cara pensa que é daquela forma no mundo real, nem sempre é, quando a pessoa é ruim, sabe, quando a pessoa é ruim, o cachorro não chega perto, gato também é assim, né, é aquela coisa da aura, o animal, ele é muito espiritual, ele sente, ele sabe que tem algo comigo, sabe, todos eles sentem, mas sentem também que eu não sou uma ameaça para eles, eu não represento uma ameaça para eles, entende, eles conseguem ver isso, então eu me dou muito bem com cachorros, inclusive, eu tenho uma irmã, ela tem três cachorros, entre eles, desses três, um Bottweiler, né, esse é o mais valentão, assim, é o que mais gosta de mim, assim, eu brinco bastante com ele, às vezes, o pessoal viaja, eu digo, não, eu tomo conta, os cachorros dormem comigo, abraçados comigo, sabe, então, assim, eu tenho, graças a Deus, eu não posso reclamar, não, assim, eu me dou muito bem, e claro que tem aqueles cachorros que quando você está transformado, né, aí a história já muda, porque a partir dali eu já estou mudado, então, há uma questão de transformação, há uma questão de humor, né, animais, eles costumam reagir àquilo que ele acredita que pode ser uma ameaça naquele instante, então, eu passar num lugar desconhecido, um cachorro que não me conhece, um cachorro que não sente o meu cheiro, provavelmente ele vai partir pra cima de mim, certo, mas assim, no geral mesmo, quando ele sente que eu sou um, quando eu estou normal, de forma humana, né, como o pessoal chama, é, tá de boa, certo. O Marcos André diz que sua dúvida é sobre o que você disse no vídeo da Lobanil, que você falou que a transformação tem a ver com a energia espiritual, e ele gostaria de saber se tem como você falar sobre isso, como funciona. Então, Marcos André, é o seguinte, como eu falo energia espiritual, que eu quero dizer que a energia é o, é a questão de como o espírito, ele consegue dominar o corpo, é quase como uma possessão, entende? Em muitos casos, quando você, porque tudo na verdade envolve a questão da, da mística, do sobrenatural. Quando, eu vou dar um exemplo, quando é um, um lobisomem, é, por magia, né, é uma possessão. É o cara que faz ritual, o cara que faz, é, é, coisas ocultas, é um tipo de espírito, maligno, maligno, que se aposta com o dele, e o transforma. No nosso caso, como é genético, a gente nasce com essa energia, certo? Essa energia, esse espírito da gente, já vem transformado. Então, o que é que acontece? É uma energia pura. Muitas vezes a gente, no começo a gente precisa controlar, tem que, né, com o tempo a gente não tem, vai controlando com o tempo, né? No começo a gente não tem. É uma, é como se fosse uma forma de possessão, entendeu? É a energia do espírito que transforma o corpo. Existe também uns tipos, é, isso eu posso falar, eu sou autorizado a falar. Existe também uns tipos de lobisomens, que a gente chama de lupus, né? Lupus ou médiums, por exemplo. Esses aqui, por exemplo, eles transformam através de viagem astral. Como que é isso? Por exemplo, a pessoa que é lobisomem, nesse sentido, nesse caso, lupus, ela, ela não transforma exatamente o corpo. Você dorme, a alma sai do corpo, a alma se transmuta, ou seja, a alma se transforma no lobo e ganha matéria, ou seja, ganha massa. Então, muitas vezes, quando você vê um lobisomem naquele instante passar bem rápido e depois sumir, ou você tentar pegar uma filmagem e você só vê aquela resta passando, é porque a energia espiritual, ele tá em baixa vibração. Então, você não consegue pegar tudo aquilo ali, na verdade, é a energia vibrando, entendeu? Criando uma forma, matéria. E assim, agora também é aquele detalhe. Quando eu digo a energia, eu quero dizer, você sente tudo aquilo ali quando você tá transformado. Quando o espírito transforma, você sente tudo. Sente o que come, sente o que você bebe, você sente quando você bate e quando você também machuca, quando você também é machucado, você também acaba sentindo. Tanto é que quando alguém machuca um lupus, que é aquela forma em que o lobisomem, ele é mais um lobo gigante, assim, né, e ele anda mais em quatro patas, certo? Ainda assim, é um lobo assustador. Então, quando você fere um lobo desse, automaticamente a alma volta pro corpo. É como aquele sonho que você tem quando você, quando você acorda, você sabe quando você tá fazendo, você tá caindo e você de repente se acorda. Então, bem assim é o que acontece com esse tipo de lobisomem. Então, tudo provém da energia espiritual, certo? Pra quem é, quem já é novo de nascença, você já vem com o espírito transformado. Já vem com o espírito possuído, é uma entidade que te acompanha. Essa entidade, ela se forma com o seu espírito e acaba transmutando você, transmuta o corpo todo. No caso desses lobis, eles se transformam num astral, certo? É o espírito que sai e toma forma. Então, tudo tem que ter a forma espiritual. Rapidinho, só pra não esquecer. E quando o espírito, também como eu falei, a força espiritual, tudo é energia. Então, quando você gasta muita energia, é o momento que você volta a sua forma humana, entendeu? A Maria Aparecida, Cidinha, gostaria de saber por que os lobisomens tem aquele cheiro de carniça. Oi Maria Aparecida, isso não é variável. Tem muitos lobisomens genéticos, por exemplo, que não tem cheiro. Não tem aquele fedor de carniça. Tem mais ou menos assim, vamos dizer que não tem cheiro, tem cheiro de carciouro molhado. Mas eu vou explicar o porquê o cheiro de carniça. Pra aqueles que são de feitiço, aqueles que fazem rituais. A gente diz carniça, mas é na verdade um tipo de cheiro de enxufre. Muitos deles, quando vão se transformar, eles se espojam em cama de animais. E aí tem deles que, por exemplo, vai ficar naquele chiqueiro, quando ele vai se bolando no chão ali, ele querendo não pegar aquele cheiro característico, misturado aos pelos. Porque quando você se transforma, na transformação é, vem um, sabe, um fogo de dentro pra fora. A descrição é quase como se a gente tivesse uma queimação do estômago. Sabe, uma dor de barriga depois vai aumentando, aumentando, vai dominando seu corpo, certo? E na hora da transformação, quando você vai estalando ossos, esticando, e os pelos vão saindo, eles saem queimando. Então fica com aquele cheiro, né, um cheiro forçado. Você sabe que animal, correndo, animal muito peludo, né, correndo, andando por um lado pro outro, ele acaba adquirindo um cheiro. O cachorro tem isso. O cachorro tem muito essa coisa do cheiro, né, que tá correndo, suando, pelo de novo. O cachorro tem muito mais, ele, ele, ele soa, ele cria aquele, aquela transpiração. Mas muitos deles também se devem a quem é, por exemplo, quem é, um lobo que faz rituais, esses lobos bruxos, que a pessoa chama, né, aquele cheiro mais, mais pudre, assim, entendeu? Porque eles são obrigados, em sua maioria, por exemplo, pra se transformar, muitos deles precisam se expor já em cama de animais, chiqueiros, estábulos, assim, ou lugares em que eles fazem necessidades, né? Então, na hora da transformação, além daquela, do fogo da transformação, né, que vai modificando o corpo, né, ou a energia espiritual, ela vai transmutando. À medida que você vai transformando, os pelos vão saindo, vão criando aquele mau cheiro. Edilson Inácio de Oliveira Santos, pergunta como é o rugido de um lobisomem. Oi, Edilson, tudo bem? Veja bem, isso varia também de lobisomem. Há muitos deles, tem na verdade, um rugido quase parecido com o corpo. Outros é como se fosse uma respiração misturada com um rugido forçado. Eu vou tentar reproduzir na forma humana, porque, né, quando a gente está transformado, já muda muita coisa. Mas tem vezes que ficam... Desse jeito, entendeu? E outros já são bem mais, vamos dizer assim, mais rasgados, entendeu? Fica... Dessa forma, entendeu? Sempre com a respiração, né, batendo a mil, certo? É quase como muita gente me pergunta como é que é o ruivo, mas eu acho que deve ter alguma pergunta sobre isso, né? E eu deixo para responder depois aí, mas o rugido é mais ou menos esse, entendeu? Aquele rugido mesmo de raiva, só que com uma respiração forçada. Você percebe que ainda é uma respiração. Tem dias que são afundados, aparecendo um pouco, mas é sempre muito rápido, entendeu? Ah sim, e antes que eu me esqueça, se vocês ainda não viram todos os relatos, os vídeos que o Zéu tem, vocês vão ver aqui que tem todo tipo de rugido, tem ruivo, tem tudo aqui, até que eu sei que tem muita gente que é nova aqui ainda, então aí prepara uma playlist, que vocês vão ver direitinho, que tem muito rugido também aí gravado, ele consegue gravar muito o uivo, certo? Tem muito desses rugidos e uivos, né? Tem uns uivos aqui que eu fico até impressionado, sei como é que ele consegue isso aí. Porque é difícil, viu? E aí 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 Luiz Cláudio de Souza Aguiar Pergunta se existe alguma forma de evitar um ataque de lobisomem Estando frente a frente Oi Luiz Cláudio, é o seguinte Se você tiver frente a frente com um lobisomem desarmado A maior arma que um ser humano Eu sempre falo isso pra todo mundo A maior arma que um ser humano pode ter É a oração É a única coisa que vai te livrar De tudo, de um ataque Que vai desviar um lobisomem Sempre vai ser a oração Se você tem fé em Deus Ore, reze Reze bastante Que qualquer tipo de lobisomem Se ele estiver enfurecido Se ele estiver ensandecido Ele vai passar reto Tá bem longe de você Cuidado com o lobisomem Gostaria de saber Onde ficam as suas vestimentas Cuidado com o lobisomem Gostei Olha, é o seguinte Eu vou falar particularmente por mim Outros aí eu vejo falar Quando eu saio Pra me transformar Normalmente eu vou pro meu carro Eu vou pra uma estrada Certo Eu tento levar ele pra um tipo de acostamento Mas eu não tô fazendo mais isso Porque quando você vai de carro Dá muita bandeira Então normalmente Eu tô fazendo jeito de pé Certo Eu vou caminhando Porque eu moro no centro Moro na cidade Então muitas vezes Eu vou Né Com o meu carro Deixo num lugar Movimentado Num lugar que eu sinto Algumas pessoas ali De família Sigo a pé Vou pra outra estrada Pro mato mesmo E chegando no mato Eu costumo deixar minhas roupas Todas Tudo que eu tiro Eu deixo Num cantinho de uma árvore lá Certo Porque como eu controlo Fica mais fácil Depois que eles voltam Pro local Local de nascimento Como o Ezequiel chama Como é que ele faz Porque o cara Quando você volta Você vai vestir a roupa Fica aquele mau cheiro Depois Porque fica num ambiente ali Que é É muito lamacento Pra eles Mas no geral A gente tira a roupa Coloca sempre num cantinho De uma árvore ali Tudo dobradinho Arrumadinho Quem controla Faz isso Né E quando volta A gente sempre volta Pelo ponto De partida De onde a gente saiu Quando eu volto Eu só visto A minha roupa Vamos embora O Matheus Oliveira Pergunta se algum membro Da sua família Sabe que você Se transforma Em lobisomem E qual é a reação Dos seus familiares Ao saber Além dos seus avós E tios Então Matheus É o seguinte Quem sabia Sobre mim Já não tá mais aqui Eu fui morar com Deus Há muito tempo Foi a minha avó Até porque eu herdei isso Do pai dela Então Ela já sabia Acho que desde pequeno Ela me olhava De uma forma Como se ela já se confiasse Ela já sabia Entendeu Por isso que ela sempre Me contava histórias De lobisomem Contava histórias dele E tal E Como diz o Israel Eu era muito fascinado Sempre fui fascinado Por essas coisas Sempre fui muito atraído Mas nunca desconfiei De que eu era de fato um Mas assim As minhas irmãs Eu acho que elas não desconfiam Elas ficam questionando Porque eu tenho uma irmã Que mora vizinho a mim Eu moro sozinho Eu tenho uma irmã Que mora próximo Vizinho a mim Toda vez que eu tô saindo de carro Ela questiona Pra onde eu vou Eu digo Não, eu vou ali Vou ali Aí ela Como eu sempre tive Eu sempre tive muito jeito Com mulheres Ela acha que eu tô por aí Em algum hotel Eu tô com alguma mulher Por aí Entendeu Com alguma namorada Algum esquema Pra ela Eu Quando eu saio bastante Quando eu sumo bastante Tem reunião de família Carnaval agora O pessoal gosta de viajar Alugar casa de praia Chama pra ele Não posso Não vou Aí o pessoal já fica Desconfirado Deve ter algum esquema Alguma coisa por aí Mas não passam Pela cabeça A única coisa Que eles Acham impressionante É a força Precisa de um De alguma coisa Lá Pra eu fazer Assim Pra eu rolar Alguma coisa Que se relaxa Lá da força Aí o pessoal fala Não Esse menino Esse rapaz aí Sei que ele puxou Que ele tem uma força Sobrenatural Assim O pessoal costuma Falar muito isso aqui Eu tenho uma irmã minha Que já fala Que eu sou estranho Só fala isso Esse menino É muito estranho Isso é muito estranho Elas só falam isso Mas Eu só tenho irmã mulher Na realidade Eu sou mais novo Certo E Se as mulheres Eu sou o sétimo Você entendeu A Débora Castro Oliveira Gostaria de saber Se as regras Leis E tradições São diferentes Para lobisomem De feitiço Ou todos Seguem As mesmas É o seguinte Lobisomem de feitiço Não segue Lei Não segue Regra nenhuma Até porque Isso é algo Que Eles não são De fato Uma comunidade Assim O que eles fazem Normalmente É pra ganho próprio Por exemplo Tem muitos deles Que fazem pacto Pra ganhar dinheiro Pra ficar rico Pra conquistar aquela mulher Normalmente É quase como Aquelas pessoas Que fazem Amarração Fazem feitiço Tipo Que coisa No mundinho E tal Então Na maioria das vezes Quando eles se transformam É uma forma De eles pagarem Pelo Pelo Pacto Pelo feitiço Que eles fizeram É uma troca Só que muitas vezes Você sabe Que dessa troca Eles exigem Muita coisa Então Quando eles se transformam Eles se transformam Pra fazer o mal Se transformam Pra beber sangue Pra matar pessoas Entendeu? A partir do momento Que você bebe sangue humano No caso De um lobisomem de feitiço Você tá condenado Pra tua vida toda Sua alma vai pro inferno Então A partir dali Eles tomam gosto E Seguem com aquilo ali Por vontade própria Ou seja Já depois Passam a se transformar Pela condição Que eles querem No fim das contas Eles são enganados Eles não ganham nada Ninguém fica rico Né Ninguém fica preso A ninguém Ninguém conquista ninguém Mas fica com aquela Condição Se transformar E Tem prazer De fazer o mal De prejudicar as pessoas A gente é totalmente Contrário a esse tipo de coisa Não serve pra combater Esse tipo de mal Uma outra pergunta Da inscrita Maria Aparecida Cidinha Ela gostaria de saber Se lobisomem se transforma Somente nas luas cheias Ou se é Em qualquer período Olá Maria Aparecida Os lobisomem se transformam Nós nos transformamos Em qualquer período O único lobisomem Que só se transforma Em um único período É o de sina Aquele lobisomem Que muitas vezes Ele é amaldiçoado Alguém Joga uma praga Alguma coisa do tipo E ele é o único que se transforma Em período de quaresma Por exemplo Sabe Eu acho que num período Talvez de sete anos Esse aí é o único Lobisomem de sina Tirando isso Todos os lobisomems Os de feitiço E os genéticos Todos se transformam Em qualquer período Viu Qualquer lua Nada a ver Isso aí É porque a lua cheia Ela ficou mais famosa Porque como é uma lua De caçador Quem é caçador Sabe o que eu estou falando Ela é muito mais clara Então Fica fácil Para um predador Noturno Um animal Ou até mesmo Um caçador Farejar sua presa Sentimento afro Gostaria de saber Se a transformação É apenas em lobo Cão Porco Burro E cavalo Ou em mais animais No caso Ele deve se referir Aos lobisomem de feitiçaria Uma outra questão Ele acredita que Os lobisomem de feitiçaria Não possui Os mesmos instintos E capacidades físicas De um lobisomem de sangue O que você diz Sobre isso E ele Nos parabeniza Por darmos Essa oportunidade De perguntas Sentimento afro Tudo bem com o senhor Eu te agradeço Também a oportunidade De poder compartilhar Com vocês Bom Vamos lá O lobisomem de feitiçaria É o seguinte Se você espoja Que a maioria das vezes Faz isso Se você espoja No lugar onde Um porco dormiu Ele vai se transformar Numa aparência Semelhante a um porco Se você faz isso Numa cama de cavalo Você vai se transformar Semelhante a um cavalo Mas ainda assim É aquela coisa Você vai ver algo Parecido com um cavalo Mas É totalmente deformado Certo? E o senhor está correto Também Eles não possuem Os mesmos sentidos Que nós sentimos Que nós temos Sentidos aguçados Por exemplo Tudo que eles têm Na verdade É a monstruosidade E a sede de sangue Né? A necessidade De comer porcaria Porque é meio degradante É meio humilhante Quando eles se transformam Eles não tem noção De muita coisa É só uma máquina De destruir Então Sair por aí Comendo todo tipo de coisa Degradação Entende? Porque é fezes Qualquer tipo de coisa Por aí Né? Até também chegar A condição humana Né? O sangue A carne humana E eles não possuem Sentidos como nós possuímos Né? A audição O fato Entendeu? O senhor está correto Com relação a isso aí Então quando muitos Eles se transformam Dependendo da Da oração A oração Que traz A possessão E ele na cama Na cama de gato Ali Na cama de gato Perdão Na cama do gado Ou do porco Ou de um cavalo Quando ele fica Se espojando Ali no chão Se embolando Ali Né? A transformação Cuida para que ele se transforme Semelhante Aquele animal Ali Que se espojou Gi Cardoso Pergunta se lobisomens Sobem em árvores E em telhados de casas Porque segundo ela Tem gente que bate o pé Falando que não sobem E ela acredita Que sobem sim Gi Cardoso Tudo bem? Sim Você está correto Sobem árvores Sobem Mula muro Entendeu? Sobem em casa Telhado de casa Destelha casa Sobe sim Sobe Sobe sim Tanto sobe Que se vocês procurarem Os relatos do Luiz Ael Vocês vão ver isso aí Eu assisto sempre Estou sempre assistindo Todos os vídeos Que o Luiz Ael manda E eu vejo Certo? Tem muitos lobisomens Por aí que sobem Esses bruxos também Por exemplo Atrás de recém-nascido Sobem bastante Sobem em cima de casa Aterroriza Eu tive uma vez Uma ocorrência Isso faz muito tempo Já Eu ainda estava Sendo treinado Pelo Ezequiel Meu mestre Ainda estou Mas assim Eu estava no início E tem uma cidade Meu Deus Teria uma da Bahia Não sei se era Camassari Não lembro Não lembro direito Era um nome assim É que eu moro Na região nordeste Então Normalmente eu faço Algumas ocorrências Quando tem esses lobisomens De feitiço A gente vai lá Para dar cabo E aí Não sei se era Nessa cidade Tem uma senhora Que morava Só morava ela E a filha dela Numa área Bem afastada Bem afastada da cidade Acho que era povoado Um sítiozinho lá E ela Era sempre Rodeada Os lobisomens Toda noite A senhora Sempre em oração E diz que era Três lobisomens Era um em cima Do telhado Destelhando tudo Para pegar elas Lá Só morava ela E a filha Era um batendo Na porta E o outro Rodeando o fundo Né O fundo da casa Também tinha uma portinha Lá nos fundos Que acho que dava Dava entrada Assim Dava saída Para um Criatório de galinha Alguma coisa assim E ela Era atacada Constantemente Por três lobisomens E muitos deles Assim Eles conseguiam Retelhar Tirar todas as telhas De cima ali Da casa Aquelas casinhas Mais antigas Né Mas esses aí Nunca mais vão Perturbar mais ninguém Pode estar na certeza Disso Então se ela Está correta Viu É Eles pulam Eu já pulei muito muro Com o braço Entendeu Nunca subi em casa De ninguém Graças a Deus Mas eu pulava muito muro Mas a cena Está correta Entendeu Sobe A árvore Sobe em tudo Gabriel Albuquerque Portugalizar Gostaria de saber Se os lobisomens De sina São híbridos Que os extraterrestres Misturaram o DNA Gabriel Albuquerque Eu nunca ouvi falar nisso De onde você tirou essa ideia De lobisomens De sina É um ser híbrido De extraterrestre Com o ser humano É isso Olha Eu estava vendo Um canal Mas foi o que saiu Que me apresentou O negócio De uma rosa Caso Fantasma Brasil E uma vez Eu vi uma matéria Que ela falando Que lobisomens Era um projeto Dos alienígenas Que deu errado Né Aí eles tentaram Fazer uma mistura De DNA Do ser humano Com o animal E acabou saindo nós Pelo que eu entendi Olha A única origem Que eu conheço Vou falar pelo menos O que eu sei A única origem É do primeiro lobisomem Do mundo Que foi o Nabucodonosor Aquela história lá Da Grécia Antiga O Licarão Que é bem famosa Pois é Aquilo ali foi meio que Copiado Meio que Puxado Do Nabucodonosor Que tá na Bíblia Né Tá na Bíblia Essa história Todo mundo conhece Quem for cristão Sabe Então vamos lá Eu não sei a real origem Alguns falam E tem uma comunidade Do lobisomem Que até Meio que defende Essa teoria E tal Mas a gente procura Não pensar muito nisso O de sino Eu já expliquei aqui Como é que é O de sino Muitas vezes É quando Você tem um parente Que é um lobisomem Certo Um parente Que Da sua linhagem Pode ser um tataravô Pode ser um bisavô Pode ser um tioavô Pode ser um primo Muito distante Que Que tem a condição Do lobisomem E aí ele foi Ele não completou a sina Né Porque a maioria deles Tem uma sina De sete anos Provavelmente é aquela coisa Você é uma pessoa Que foi amaldiçoada Alguém fez algum trabalho Ou você era um cara ruim E a pessoa Roubou uma praga Pra você Muita gente fala Que praga de mãe Pega E aí você Com castigo Você passa a se transformar Em lobisomem Pelo menos Em um período De sete anos Esse é o É o lobisomem de sina E de fato Que eu aprendi Que eu sei como é Não conheço pessoas Eu não conheço não Eu passei a conhecer pessoas Graças ao Ezequiel E ele já mostrou Senhores de 90 anos Que já passaram Por essa sina Certo Mas se você comentar Sobre essa coisa De estratégia Com eles Eles não vão Levar isso muito a sério Na verdade Eles vão se conhecer Isso aí Eu acho que Você deve ter visto Isso no canal Lada Rosa Né Caça Fantasma Brasil Ela fala muito disso Que Uma hora ela disse Que lobisomem Não acredita Que ela não acredita Que lobisomem Que não existe Outra hora Ela disse que Lobisomem É um É um cruzamento Aí É um Projeto mal feito Dos extraterrestres Né Até ela se decidir Eu também não sei Mas cara O de sina Ele é por maldição Ou Porque a sina Não foi completada Aquilo que eu te falei Né Às vezes você tem um tio Que era lobisomem Ele morreu antes dos 7 anos E completou a sua sina Então aí Essa maldição Pode passar pra você Pode passar pra um filho seu Pra um neto seu Pra um primo distante Entendeu Vai pulando Pra próxima geração Pra ser a quarta Quinta geração Normalmente é assim Que acontece Beleza Espero ter ajudado É você Valeu Flávio Henrique Pergunta Se é possível Se transformar Em lobisomem Se deitando Na cama De cachorro E se você é consciente Quando está transformado E se sabe O que está fazendo Flávio É o seguinte Como eu falei Essa coisa varia Globisome fina Globisome genético Feitiçaria Certo Eu não preciso Eu não preciso Me deitar em cama De animal nenhum Eu sou genético Então eu me transformo Quando eu quero No começo No começo A gente não tem Muito controle Não A gente tem a consciência Mas não tem o controle Entendeu Eu vou escrever pra você Que no começo Pra mim É como se eu estivesse Viajando de carro Mas sem poder Pegar no volante Entendeu Sem ter controle Pra parar Pra pisar no freio Nem nada Eu sou ali Um mero passageiro Eu vejo tudo Que está acontecendo Eu sei o que está acontecendo Mas eu não tenho controle Sobre o meu corpo O controle vem Com o passar do tempo Aquilo que eu falei Você vai criando Tentando criar Uma Não uma consciência Mas um controle Sobre Essa consciência animal Entendeu Você tem que Ter o controle Pelo seu corpo Consciência todos tem Todos sabem O que está acontecendo Todos sabem O que está vindo Só não tem o controle Pelo corpo Então até a gente Adquirir Né O controle Pelo nosso corpo Aí fica mais fácil Entendeu Porque tem muita gente Que faz as coisas Hoje aí Tem gente que vê Louviz homem Faz as coisas Propositadamente Certo Essa desculpa De que Ah Eu Viro na fera E Né Não tenho controle E tal Realmente Tem algumas pessoas Que não tem o controle Porque são assustadas Com sua condição Certo Acham que não tem como Controlar Mas tem como controlar Sim Com o passar do tempo Você vai lutando Para adquirir esse controle Certo E animais E esses lobos Quando você está rolando Na lama Também Aquela lama Ela cria uma capa Em cima de você Tanto que quando Ele está voltando Na forma humana É como se aquela Forma de lobisomem Dele Fosse se desmanciando Em lama Entendeu Como se fosse Uma capa Uma armadura E aí vai revelando O corpo humano De volta Certo Mas é como eu falei Controle No começo A gente tem a A gente sempre tem a consciência Mas o controle A gente tem que adquirir Com o tempo A Madeleine H. Lozer Gostaria de saber Se é possível Um ligantropo Reconhecer outro Que carrega a sina No meio De uma aglomeração Tipo Em estádios Ou shows A qualquer hora do dia Sim É possível sim Pelo olfato Viu Madeleine Cada um de nós Temos um Um cheiro Assim Né A gente tem Um 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 Cheiro Específico Vamos dizer assim Cada pessoa tem Na realidade Você pode ver Que cachorro fareja O lobo tem Essa Essa habilidade Também Certo Você pergunta Se eu posso Localizar uma pessoa De cima O bruxo é o mais fácil Né Na verdade Até vocês detectam Um bruxo Né Porque ele Ele sempre tem Um mau cheiro Ele sempre traz Um mau cheiro Ele sempre traz Um algo Meio peculiar tipo, pé sujo, mão suja, como se não tomasse bão, como se não se não passe, o de Sina é um pouquinho mais difícil, mas dá para identificar o cheiro, certo? Porque o de Sina, como eu falei, ele tem uma maldição que na realidade, ele é muito para o período, certo? Ele é para o período, como eu falei, quaresma mesmo agora, quem for lobisomem de Sina na quaresma, identifica rapidinho, até porque também o cheiro deles, de preocupação, de medo, a gente detecta fácil, fácil. Thais D. pergunta se no início, os lobisomens sabem o que acometem a eles, caso não tenha ninguém para falar sobre o que são. Ela também pergunta se você consegue ver outras criaturas da noite. Sobre a dieta, lobisomens conseguem comer só animais ou só humanos? E por fim, ela pergunta se os lobisomens de olhos amarelos são bons, e se os de olhos vermelhos são maus? Alguém, quem é, quem Damit, mas tem emagencial, humanos, não tem ninguém para usar que ir, no Talon Dad, mas se sacasse formangibles não é bom? Ao ser Otágio, não coloca um dumb, provavelmente o que é um Hera que não dá para Azerbaijá, mas paraPI, que não diria nada, mas 시ra 정도, tem ninguém para explicar. Não demora muito a você perceber o que você é, entendeu? Com relação a dieta, isso... Cara... A gente come animais, eu falo por mim. Nunca comi ninguém não, assim... Humano... De matar, assim... Enfrentar, assim... Matar, não. Certo? Até porque quem come humano... Na realidade quem come carne humana, bebe humano... É feito cedo. Esses lobos aí de ocultismo, né? Que fazem essas coisas ruins aí. São eles que atacam pessoas, assim... Bebem sangue e comem. Com relação aos olhos... Sim, os que tem os olhos amarelos... São os lobisomens genéticos, né? São os lobisomens que são mais de boa. Tem controle do que são, mais conscientes, pacíficos. O vermelho... É aquela coisa... Tá ali... Provou sangue vermelho... De um ser humano... Provou... Carne humana... Ele vai querer mais. Né? O vermelho... Ele já vai com o intuito de ser mau. Na verdade, ele é como qualquer porcaria. Né? Mas... Se ele provar a carne humana... Sangue humano... Pronto... Aí... Virou uma besta fera mesmo, né? E se eu já vi alguma criatura da noite... Bom... Eu já vi alguns vultos... É possível você ver vultos, né? Pessoas que morrem... Em estradas, por exemplo... É possível você ver... Espíritos... No meu caso... Né? Mas assim... O... O Ezequiel... Meu mestre... Já saiu na pancada com o vampiro... E os vampiros são bem diferentes do... Do cinema, viu? Não... Não é como vocês ficam pensando não... É... O vampiro... Desse do mundo real... Eles saem de dia também, viu? É porque é assim... Eles tem que... Eles tem que comer... E beber sangue também... São meio carnívoros, né? Se eles passarem muito tempo... Sem provar sangue... Ficar sempre um tempo sem sangue humano... Essas coisas... Aí eles começam a deteriorar... Né? Começam a ficar mais... Mais animalesco... Começam a ter uma aparência mais feia... Mais... Mais acabada... Sabe? Diz Ezequiel... Que... Ele parece muito com aquele bicho lá... Daquele filme... Quando eles ficam... Muito tempo sem se alimentar de sangue humano... Fica... Aparece naquele... Como é? Tem um... Um golo, né? Do Senhor dos Anéis... Quem... Quem... Conhece cinema... Aí vê cinema... Fica parecido com aquilo assim... Viu? Espero ter ajudado... Ah! Um detalhe, viu? O único animal que eu como... Transformado... É frango... É galinha... Detesto o porco... Me faz vomitar... É horrível... Certo? Quando a gente não tem noção das coisas... É... No começo... A gente ataca animais... Né? Todo tipo de animal... Mas... Eu tendo... Assim... Controlando... Eu prefiro frango... Viu? Igual de galinha... E agora que eu tenho mais controle ainda... Eu não como nada... Eu só corro... Por aí à noite... Né? Sinto o cheiro da... Da cama... Do mato... Das frutas... Dependendo de onde eu corro... Tá? Agora que eu tenho mais controle... Eu não como nada não... Bem amigos... Com relação à cor dos olhos... Eu quero fazer um complemento... Que é claro que antes disso... Eu consultei o amigo Lobo... Dizendo que... Não é querendo passar por cima da sua teoria... Mas sim... Por ser algo... Que uma das nossas amigas Lobanil... Que nós conhecemos... No início do meu canal... Me disse uma vez... Sobre a cor dos olhos... Ter a ver... Com a genética dos antepassados... Ou seja... Tanto um... Quanto outro... Pode variar a cor... Infelizmente... Não temos mais contato... Com essa nossa amiga Lobanil... E se ela estiver vendo esse vídeo... Eu peço que passe o seu contato... Pelo meu e-mail... Não... Tá de boa... Porque eu falo assim... Porque é mais fácil para você reconhecer... Entendeu? Porque tem gente quando vê... E fica com medo... Fica paralisado... Mas todo mundo presta atenção nos olhos... Aí diz... Ah... Olhos cor de fogo... Todos eles assim... São olhos cor de fogo... O olho briga mesmo... Só que se você vê o olho constantemente amarelo... Entendeu? Você já pode assim... Até se tranquilizar... Ou não também... Porque... É... O louco que está ali... É para te fazer correr... Né? Ele quer... Ele quer seu medo... Ele quer sentir seu medo... Então... Ele não vai te matar... Mas ele vai botar você para correr... Vai te assustar... Vai te afrontar... Entendeu? Já o de olhos vermelhos... Tem que ter medo... Porque esse daí já vai com vontade de matar... E com relação ao vampiro... Que o Ezequiel... O seu mestre... Que saiu na pancada com um... Conforme ele mencionou... Eu também comentei com ele... Sobre eu estar pensando em fazer um relato... Falando das experiências... E ensinamentos... De um amigo nosso... Que também é lobo... O qual também conhecemos... No início do meu canal... Na verdade... Pouco tempo antes... Que infelizmente... Também não temos mais contato com o mesmo... Lucy Paiva... Gostaria de saber... Se é verdade que lobisomens... Tem consciência... Na transformação... Porém... Não tem controle... Das ações... E seguem o instinto... E o que eles procuram e fazem... Durante... A transformação... E o que eles pensam... Ao se depararem... Com seres humanos... Sim Lucy... Eles tem... Eles tem consciência... Mas não tem controle... Eu acho que eu já expliquei isso... Pra alguém... Ainda foi... Acho que sim... Mas eu vou explicar melhor agora... É... É por instinto... Mas você tem consciência... Porém... Você não tem como controlar... Esse instinto... Entendeu? É... Tudo... Potencializado... Se você está com... Com raiva... A raiva... A raiva... Potencializa... Ainda mais... Mas é tudo... Uma questão de instinto... O que é um instinto... Para você? Um instinto... Animal... O que é que um animal faz... É... Quando sai... Ele sai para caçar... Para se alimentar... Sai para acasalar... Não é muito diferente... Para um lobisomem... Entendeu? É... Quase a mesma coisa... É um instinto... Animal... Você está saindo... Para tudo isso aí... Você está saindo... Para caçar... Você está saindo... Para correr... Sabe? Até respirar o ar... Importante... E... Tem a questão... Do acasalamento... Né? Mas isso não é exatamente... Tem gente que me perguntou... Se... Se lobisomem cruzava... Com cachorro... Veja só... Não... Isso não acontece... Porque aí... Quando você tem o... Apesar de ser um instinto animal... Mas o desejo do lobisomem... É por seres humanos... Entendeu? Porque como eu falei... A consciência ainda é de um ser humano... Você não tem o controle... Mas tem a consciência... Então você age como um animal... Você está com fome... Você vai... Sei lá... Se você não... Né? Como você não controla... Você vai comer galinha... Você vai atacar galinha... Você vai atacar... É... Porco... Né? Você pode atacar um bolho... Uma vaca... Dependendo aí... É... Só tiver aquilo ali... Se tiver com fome... Ou outros animais no meio do mato... Pode acontecer também... Entendeu? Quando ele vê um ser humano... Vai depender da reação de cada um... Porque como eu falei... Tudo também é questão do quê? Do olfato... Né? Então assim... É tudo potencializado... Se você sentir o medo... Se você sentir o medo... Do ser humano... Você vai querer mais... É algo que... Eu não sei explicar... É até... É... Pronto... É mais importante até do que comer... Por aquilo que pareça... É algo que... Nos fortalece... Nos faz bem... Muda o pensamento... Muda tudo... Sabe? Então... Quanto mais... A gente sente o medo da humanidade... Mais... O lobisomem... Ele... Ele engrandece... Mais ele quer esse medo... Entendeu? Então assim... Alguns ainda... Tem aquele instinto de sobrevivência... E o ser humano vai correr... Né? Se... Você tiver ainda com fome... Você vai atacar o ser humano... Porque você tá com fome... Entendeu? Então... É... Já é uma coisa mais extintiva... Então... São reações... Animalísticas... Sobrevivências... Você vai correr... Você vai se alimentar... Né? Se for possível... Claro... Você vai se acasalar... Um animal... Faria isso... O lobisomem já é mais difícil... Mas... Tem esse sentimento... Entendeu? Então assim... São sentimentos que... É... É... O que ocorre pra nós... Quando a gente já controla... É tudo muito diferente... Né? Porque aí... A transformação... Ela vem... Mas aí... Dessa vez... Você já sabe o que você faz... Né? Você come se você quiser... Você briga... Se você quiser... Você ataca uma pessoa... Se você quiser... É tudo potencializado... Lógico... Ainda... Né? Mas a consciência... Se torna maior... Porque você tem... Controle do seu corpo... Então você já tem... Como você reagir... Se torna mais... Se torna menor... Mas a pressão... Tchau, tchau.